PONTÃO POLICIAL PONTÃO POLICIAL PONTÃO POLICIAL Através do delegado de Berga Oliveira, titulado da quarta delegacia, sobre esse caso da Hipercutim, não só aqui na região do Agreste, mas todo o estado de Alagoas e fora também. Essa questão, a primeira pessoa que foi presa por extorquir um padre. E, além disso, a polícia já esteve na casa do sacerdote, colhendo, captando computador, HD, enfim, para também ser periciado. Tudo isso, a partir de agora, está sendo já trabalhado por parte da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Daqui a pouco eu vou trazer o delegado de Berga Oliveira falando exatamente sobre esse caso, né? Sobre essas informações que você vai acompanhar daqui a pouco na sequência do show de notícias. Deixa eu trazer informações aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Por parte do décimo batalhão Abreosa Polícia Militar do Estado, tem um registro de lesão corporal. A guarnição foi acionada para verificar a chegada de uma vítima de arma branca na UPA. Chegando à unidade, foi constatado o fato informado que a vítima é mototaxista, que no dia de ontem se envolveu em uma discussão com o indivíduo da alcunha de Val. Que dois indivíduos, não identificados, chegaram de moto e desferiram as facadas em sua região abdominal. Com ferimentos de cerca de dez centímetros, a vítima não estava em condições de prestar informações e foi transferida para o hospital de emergência aqui na cidade de Iarapiraca. Fato registrado ontem na Vila Maria, em Palmeira dos Índios. É o que consta aqui no relatório do décimo batalhão. Teve um homicídio. A guarnição do Pelópolis estava fazendo rondas no centro da cidade de Palmeira dos Índios quando um transeúdo parou a guarnição relatando que um homem estava caindo no chão, sangrando bastante, em frente de uma loja. Chegando ao local, o fato foi constatado e de meia-data a guarnição acionou o SAMU. Momento em que um cidadão do sexo masculino, 43 anos, aproximou-se da guarnição demonstrando bastante nervosismo, informando que era namorado da vítima. Sexo masculino de 20 anos. E ao ser observado um volume na cintura do mesmo, a guarnição procedeu a revista pessoal, onde foi localizada uma faca e observando risquícios de sangue na mão e na pele dele, no pé dele. Nesse intervalo, a equipe média chegou e constatou o óbito. A guarnição acionou a equipe de vidro e monitoramento da cidade, onde foi visualizado nas imagens das câmeras a ação do crime. O suposto autor, que estava com a mochila nas costas e óculos de grau no rosto, aproximou-se da vítima, que estava sentada em um banco da Praça São Pedro, disserindo golpes de faca contra ela. E saiu correndo e caiu mais à frente. Os óculos suposto autor também foram encontrados, onde a vítima estava sentada. Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o suposto autor para a delegacia regional aqui de Arapirá, quando foi levado um auto de prisão em flagrante. Fato registrado na cidade de Palmeiras dos Índios, no centro ali da região, em frente à igreja de São Pedro. Sabe onde é a igreja de São Pedro, o Josué Amaro? Já foi rezar lá, ajoelhou muito, não aprendeu nada, né? Eita, você não sabe fazer isso mesmo. Quando sai da delegacia, é pertinho, é. Da cidade de Palmeiras dos Índios. Agora, sem fato, é que chama a atenção, é que o autor mesmo, observando-se essa informação, nele que foi até o encontro da polícia, né? E os militares observaram o volume, era a faca, tinha vestígios de sangue no pé e também na faca. Possivelmente o autor, onde ele foi preso, lavrado auto de prisão em flagrante, conforme está destacando as informações aqui por parte do 10º Batalhão. Que coisa, viu? Seis horas e quarenta e quatro minutos em Arapiraca. Sandro José, bom dia, está chovendo por aí? Bom dia, Jânio Barbosa. Por enquanto, não. Céu parcialmente nublado aqui na rotatória. Aliás, na cidade de Arapiraca, não chove nesse momento. Agora há pouco, caiu sim aquela garoa. O asfalto ainda está molhado, aparentemente, né? Pra quem transita nas AL 110, 115 e AL 220 na chegada aqui da grande Arapiraca. Então, diante dessa situação, a gente alerta aos condutores de veículos terem bastante atenção com relação à distância do veículo, velocidade, faróis acesos, para ter aqueles cuidados das vias, né? Pra evitar qualquer tipo de acidentes. Estamos aqui para trazer o relatório com relação ao Batalhão da Polícia Rodoviária aqui da cidade de Arapiraca, o BPRV, que teve um plantão movimentado. Teve dois sinistros de trânsito durante as 24 horas. Pessoal passando por aqui, buzinando, ouvindo a 96FM. Nosso abraço, o nosso carinho. Dois sinistros de trânsito foram registrados nas últimas 24 horas. Daqui a pouquinho, quem deixa o plantão é o sargento Leandro, quem assume o posto é o sargento M Santos. O primeiro sinistro foi uma colisão traseira envolvendo uma Fiat Estrada e um carro, uma Mitsubishi L200. O sinistro aconteceu na rodovia L220, nas proximidades do bairro Santa Edivigens, aqui na cidade de Arapiraca. No local foi verificado que o condutor da Fiat Estrada seguia pela rodovia L220, sentido direcional Grupo Coringa BPRV, quando ao se aproximar de um semáforo na frente do Partagem Shopping, ao tentar imobilizar seu veículo, ao tentar parar o veículo, o mesmo apresentou problemas no sistema de freios, vindo a colidir na traseira da Mitsubishi L200. L200, L200, que seguia a sua frente pela mesma rodovia, no mesmo sentido direcional do sinistro, houve danos materiais. O outro sinistro aconteceu na rodovia L220, a L220, aqui na cidade de Arapiraca, foi uma colisão transversal. Segundo o levantamento verificado pelo BPRV, o condutor da Fiat Estrada seguia na rodovia direcional Folha Mil da Arapiraca, quando na altura da Vila Capim foi surpreendido por um Fiat Estrada. Aliás, o condutor do MOB seguia em direção Folha Mil da Arapiraca, quando foi surpreendido com o condutor da Fiat Estrada, que fazia uma manobra de retorno no intuito de mudar de faixa de rolamento e acabou colidindo lateralmente com o veículo. Também no local, apenas danos materiais. Essa foi a movimentação com relação ao BPRV aqui na cidade de Arapiraca, na manhã desta quarta-feira, um grande fluxo de veículos com relação a motociclistas, veículos leves e pesados transitando aqui na rotatória. Vou continuar girando pelas ruas da cidade. Daqui a pouquinho eu retorno com mais informações no programa Show de Notícias. Valeu, Sandro José, obrigado pela tua participação, fazendo essa movimentação aí a respeito desses acidentes que aconteceram, que foram registrados em rodovias aqui no estado de Alagoas, naturalmente em que abrangem o pessoal do BPRV aqui nesta região. Seis horas e quarenta e oito minutos em Arapiraca, seis e quarenta e oito. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, o pessoal está com a gente no YouTube. Daqui a pouco o delegado Odberg fala sobre esse caso da mulher que foi presa, né? Ela que foi presa por extorquir um padre por causa de um vídeo pornográfico com um adolescente em Arapiraca. Ela diz que tem um vídeo com o padre, fala-se em pedofilia. Tem que ter cuidado com o que vai falar. Mas a polícia está investigando tudo para saber o que é que tem nesse vídeo, se é mesmo o que ela está relatando, mas também essa questão da extorsão é crime, né? Por isso que ela foi detida, presa, conforme destacou o delegado. Daqui a pouco você vai acompanhar essa informação. Em instante você vai acompanhar aqui no YouTube esses detalhes. Um abraço amigo Zé Carreteira acompanhando a gente, a Maria Sebastiana, bom dia. O Edivaldo, bom dia. Manda os parabéns para minha filha Maria Eduarda, que está de aniversário hoje. Seu pai é Bal e a mãe é Givanete. E seu irmão Gabriel do Bairro Primavera. Alô, Bal. Bal, um abraço para você, meu irmão. E parabéns aí para Maria Eduarda. Feliz aniversário, Maria Eduarda. Deus abençoe, viu? Um abraço a toda a sua família. Bom dia no bairro Brasília, chovendo agora. A Marilda, lá, tá falando, tá chovendo lá. Vai, Brasília, já chegou por aqui a chuva, chega já, já. O Everson, aqui no bosta das Arapiracas, acompanhando a gente. Vera Costa, Glauco Lopes, bom dia. Interna Ferreira, acompanhando a gente. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Elio Farias, um abraço. O Galego do Picolé, está lá em Coitê do Noé, sempre acompanhando a gente. Alô, Nilvan. Um trouxe de vã, trazendo de olho da Água Grande da Arapiraca. Ele ao lado do Zé e a todos aí que são na van, ligados na primeira indústria. Um abraço, viu? Lagoa da Canoa, acompanhando também. Um abraço para todo mundo, está todo mundo ligado na primeira em tudo, né? Um abraço para vocês. Seis horas e cinquenta minutos. Dá para a gente trazer logo o doutor Rubem Natário, o Josué Amaro. O Rubem Natário, o delegado, vai falar sobre uma situação na região aqui do estado. Naturalmente, por parte da polícia civil. Principalmente aqui na região do bairro São Francisco, em Piaçabuçu. Ele fala dos procedimentos que estão sendo realizados para apurar o feminicídio que ocorreu no último domingo, em Piaçabuçu, que teve como vítima a Erlane Adelino da Silva, de trinta e dois anos. O delegado Rubem Natário tem algumas informações. Ele que é titular do oitenta e oito DP. Vamos acompanhar o delegado. A CISP de Piaçabuçu foi acionada esse final de semana para uma ocorrência do crime de violência doméstica, que estaria acontecendo na rua João Pessoa, no centro de Piaçabuçu. Esse fato ocorreu no dia trinta, último domingo. E ao chegar ao local, percebeu que essa violência doméstica evoluiu para um feminicídio, onde a vítima já se encontrava em óbito no local. Daí as providências primárias, o GPM sob o comando do sargento Williams, imediatamente foi ao encalço do autor, que não conseguiu. Ele tomou o local ignorado e não teve condições de pegá-lo, de localizá-lo. Muito embora, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil já tivemos informes do possível paradeiro desse cidadão. E nós estamos no encalço dele. As polícias estão no encalço desse elemento. Mas aí a vítima, que estava em Piaçabuçu, na companhia do autor, estavam bebendo, comemorando São Pedro, e infelizmente discutiram, e dessa discussão evoluiu-se, tanto para ver de fato o princípio, e logo em seguida o feminicídio. Nós queremos frisar que a Polícia Civil está adotando todas as providências formais, e de praxe, e de tudo que tiver direito, para poder elucidar o mais rápido possível esse crime, que já está elucidado, aliás. Mas queremos formalizar com toda a veracidade dos fatos. Tão logo esteja pronto, nós estaremos encaminhando a justiça local, que por certo adotará com rigor as providências com relação ao autor. Valeu, delegado Rubem Natário, titular do oitenta e oito DP. Gente boa, experiente, né? Ao longo de tudo, esquema percorrido na área da Polícia Civil do Estado, tem efetuado belíssimos trabalhos ali na região do oitenta e oito DP. Um abraço, delegado Rubem Natário, toda a sua equipe aí de serviço na região. Vamos ver esse crime, né? Sobre esse fato que foi elucidado, conforme destacou o delegado Rubem Natário. Seis horas e cinquenta e três minutos em Arapiraca. Vamos trazer a imagem daquela situação que aconteceu no bairro de Jacintinho, em Maceió. Tem as imagens aí? Olha aí, preste atenção. A Polícia Civil divulgou imagens de um motociclista atirando e matando um zelador lá no bairro de Jacintinho. A gente trouxe inclusive essa informação aqui, né? De que a irmã da vítima estava preocupada, sem saber o que aconteceu. O cara já chega muito permanentemente, o cara estava com o capacete do braço, o cara já chega ali, ó, ao lado do carro. A informação é que ele dá só um tiro no cidadão. Ele foi atingido por um disparo de arma de fuga. A delegada Tassiane Ribeiro, coordenadora do DHPP, ao divulgar essas imagens, né? Ao divulgar essas imagens recolhidas por câmara de segurança do local, solicitou à população que, se tiver informações sobre o criminoso, ligue para o Disque Denúncia através do 181. O sigilo é garantido. O cara deu um tiro só, inclusive, as pessoas viram ali rapidinho no local, mas ninguém me vê de nada. O cara já para, depois sai, volta na contramão. Volta na contramão praticamente o cara. Como estranho, né? Olha o logo aí na frente. Um pouco mais atrás em outra motocicleta aí, ó. Isso aí, ó. Está bem alto na tela. Ele já saca a arma. A gente espera. Vinha seguindo o cara, aí se dando impiedade. Agora ninguém sabe se antes ocorreu algum fato de... eles ter discutido no trânsito, alguma coisa, para ele estar investigando aí o caso. O Logan para atrás de um... O cara já com a arma em punho, já espera, já saca aí. Aí vem com a arma já para atirar no cidadão. Foi o único tiro, essa informação, que vitimou um cidadão lá em Maceió. Foi o Marcos Antônio dos Santos, em um trecho ali da rua Clédio Campello, no bairro de Jacintinho. E a vítima morreu no local, apenas com esse disparo de arma de fuga. Foi chocante essa situação, mas as câmeras de segurança flagraram o momento. Acredito que a câmara conseguiu captar com mais precisão a placa da motocicleta, eu acho, né? Mas a polícia, através do 8-1, pede o apoio da população. Seis horas e cinquenta e cinco minutos em Arapiraca. Seis e cinquenta e cinco. Também deixa eu trazer aqui uma informação a respeito de um fato que aconteceu no sertão do estado, onde a polícia prendeu o suspeito de vender drogas próximo à igreja. Ele foi preso após a denúncia. Fato registrado em Hulho da Água das Flores. Ele trouxe até um relato breve, né? Sobre isso, mas não tem as características de onde esse cidadão estava. Era próximo à igreja. A polícia encontrou com ele, né? Uma quantidade boa de droga. A denúncia não ajudou a guarnição do Copos Caatinga a encontrar esse homem próximo a essa igreja. Com ele encontrou setenta e dois papelotes de cocaína, quatrocentos e noventa e três gramas de maconha, prensado e uma balança de precisão, além de um aparelho celular. Dentro do fato, ele foi conduzido para o síspe de Delmiro. O governo ficou recluso à disposição da justiça. Foi uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar ali na rua Santa Cruz, em Hulho da Água das Flores. Fato registrado na última segunda-feira, à noite, próximo a uma igreja. Segundo as informações aqui da polícia militar. Seis horas e cinquenta e seis minutos em Arapiraca, seis e cinquenta e seis. Teve também aquele caso onde a Polícia Federal perdiu esse jovem a buscar encomenda de dez mil reais em notas falsas, dez mil com notas falsas. A Polícia Federal, ela entra em ação para tentar descobrir de onde partiu essas notas, né? Mas já capturou o receptador e com isso agora ele vai ter que dar conta de dizer à polícia de onde captou esse dinheiro aí. Um abraço, João André Lopes, sapateiro no bairro Planeta, acompanhando a gente. Sub-Tenente Valdeci, obrigado. Amigo Bananola, um abraço para você. Gente boa, não posso esquecer dele, né, sub-Tenente? Um abraço. A Lugênio da fila de carros e motos, aquele abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amigo Tanda, acompanhando. Amigo Junei, que faz a gerência do estádio Coracida Mata Fonseca. Um abraço, Junei, toda a equipe aí no estádio municipal de Arapiraca, tudo isso que faz a Secretaria de Esporte, né? Um abraço para você também. Alô, Jato, seu amigão, aquele abraço. Bom, sobre esse caso, que o delegado Oedberg, ele segue trabalhando, depois de ter aí essas informações que já foram disseminadas, todo mundo está sabendo dessa história, né? Onde a polícia civil, através da delegacia que tem à frente o doutor Oedberg, está na frente desse caso, dessa mulher que foi presa, quando surquinha um padre, alegando, ela tem um conteúdo que incrimina o padre, né? Por pedofilia. E, mediante isso, ela foi detida, ela foi detida, e com essa polícia também teve que ir na casa do sacerdote fazer uma busca, computadores, HDs, celulares também. Então, a polícia está debruçada também nesse caso, para tentar esclarecer tudo isso. E, esse fato está sendo acompanhado, que, segundo as informações, ela é, é suspeita de ameaçar, ele estorquir esse padre para não divulgar mídias que são comprometedoras, segundo ela, do padre com uma adolescente de treze anos. A informação é que essa mulher tem cinquenta e sete anos, ela foi detida na última quinta-feira, pra você ter ideia, na última quinta, desde então, a polícia estava trabalhando em silêncio. mas só ontem, a prisão foi divulgada através do delegado de Berga Oliveira, titular da delegacia regional aqui na cidade de Arapiraca. A investigação, inclusive, mostra que a suspeita exige grandes quantidades de um padre ameaçando divulgar o ouvido com supostos atos de pedofilia praticado pelo religioso. E, segundo as informações, o religioso chegou a transferir quase oitenta mil reais para impedir a divulgação dessa mídia. Vamos ouvir o que diz o delegado, pra gente entender mais. Vamos acompanhar o de Berga Oliveira, titular da delegacia regional de Arapiraca. A polícia civil de Alagoas, através da delegacia regional de Arapiraca, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de uma senhora de cinquenta e sete anos, acusada do crime de extorsão praticada contra um padre daqui da cidade. Segundo investigações, essa senhora exigiu do padre uma determinada quantia, o qual chegou a transferir setenta e oito mil e quinhentos reais para essa autora sobre o pretexto de divulgar um vídeo contendo atos de pedofilia praticados pelo então padre. O padre, em suas alegações, afirma que tão somente pagou o valor porque ficou com medo, com receio da divulgação da parte midiática e a má repercussão que isso poderia trazer à sua imagem, mas que nunca esteve envolvido em tais abusos. Durante o cumprimento do mandato de prisão, também foi representado pela busca e apreensão na residência da vítima, a qual foi cumprida e foi apreendido alguns dispositivos eletrônicos, entre eles pendrives, HDs e até uma CPU no computador para que possa ser periciado e comprove a existência ou não desse tal vídeo. Sendo comprovada a existência, será instaurado inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria desse crime que porventura venha a se vislumbrar. Bom, vamos acompanhar esses detalhes, porque há quem diga que o padre não é daqui, é de outra cidade, daqui de Alagoas, aqui da Redondez, mas vamos acompanhar. Bom, o fato foi exposto e a gente está tentando outras informações. Estou em contato com o delegado Edberg para saber se surgiu mais alguma informação para que a gente possa passar para a sociedade, para a população sobre esse caso. Um abraço, amigo Léo Veras, acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amigo Vando Matias, sempre ligado conosco. Alô, Vando Matias, aquele abraço. Rapaz, é do dia, rapaz, você está aqui com a gente, né? Agora deixou de fazer o cardio matinal, é as correrias do dia, né, nego? Mas é isso aí, quem trabalha, Deus ajuda, Deus abençoe, amigo Vando Matias, já vem Brasil, nosso parceiro aqui. E estamos acompanhando esse caso, né? Estamos acompanhando e a gente vai trazer detalhes assim que surgirem mais novidades. Daqui a pouco estou me dirigindo à central de polícia, né, para ver se o doutor de Berguer se encontra por lá, se ele já saiu do plantão ou se volta hoje ou marcha do amanhã. Mas que o caso, conforme foi destacado, da quinta-feira, mas só ontem o delegado trouxe essas informações um pouco mais detalhadas. A população quer saber, né, o que realmente aconteceu, quem é o padre, o pessoal quer saber de tudo. E a gente tem por obrigação de tentar trazer essas informações quando tiver a clareza e a certeza, né, dos fatos que estão acontecendo. Mas vamos acompanhar todas essas informações. Olha, está voltando o nosso querido Isby Cavalcante, a Rose Farias, o Leonardo Costa, o Sandro José, contando sempre com a sua participação, tá bom? Obrigado pelo carinho e pela imensa audiência.